Música Amado irmão, amado irmã, mês de maio, mês de Maria, esse ano teremos a graça de celebrarmos todos os dias às seis e meia da manhã na comunidade Sagrado Coração, aqui em Itapetinga. Você é o nosso convidado a participar dessas celebrações, começando no próximo domingo, dia 1º de maio. Rezaremos todos os dias, pedindo a intercessão materna de Nossa Senhora, de modo especial Nossa Senhora desatadora dos nós, para desatar os nós de nossa vida. Quero fazer esse convite a você, coloque em sua agenda, nesse mês de maio, esse compromisso todo especial, esse compromisso com a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por cada um de nós. De segunda a segunda, vamos rezar todos os dias, pedindo a intercessão materna de Nossa Senhora. Você que não é daqui de Itapetinga, pode nos acompanhar pelo canal no YouTube, pelo meu canal, Padre Oatos Pires. Se acompanha, celebra conosco, participe e reza. É importante estarmos conectados à intercessão de Nossa Senhora, Ela que é a Mãe de Jesus Cristo e também a Nossa Mãe. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar.